Olá! Agora nós iremos fazer uma atividade muito simples, muito legal para nossas crianças. Papai, mamãe, o nome dessa atividade é tinta no saquinho. Como o próprio nome diz, nós iremos usar um saquinho. Esse aqui era uma... aquelas plaquinhas de isopor que vem a carne. Eu higienizei e cortei as beiradas para que vocês consigam acompanhar o processo. Mas na sua casa, se você não quiser, não tem problema. Você pode usar ela inteirinha, é só higienizar. Vou usar também tintas de cores variadas, as cores que vocês tiverem em casa. É um processo muito simples. Primeiro nós iremos colocar as tintas. É legal que seja com bastante tinta de cores variadas para que nossas crianças consigam brincar. Aí a gente vai pingando um pouquinho de tinta. Às vezes cai um pouquinho a mais, não tem problema. Vocês viram? Aqui eu utilizei só quatro tintas. Mas na sua casa você pode utilizar mais. Depois disso, vocês podem pegar um plástico. Esses plásticos ofícios... Pró, mas se eu não tiver o plástico ofício, eu posso utilizar outro plástico? Pode. Aquele plastiquinho que a gente usa para colocar o coentro ou para colocar o alface dentro da geladeira, que tem lá no mercado, pode usar também. Dá certo do mesmo jeito. Coloco essa placa de isopor já com tinta aqui dentro do saquinho e fecho. E vou lacrar ela, ó. Lacrei ela, vou lacrar ela com durex. Se tiver durex, pode ser qualquer outra fita que lacre só para a sua criança não vazar a tinta e não sujar a casa. Vai ficar desse jeito. E aí você dê para o seu filho manusear. Ele vai misturar as cores. Isso é importante. Vai trabalhar a coordenação motora do seu filho, percepção visual. E aí ele vai desenhando. Depois que você dê para ele desenhar, depois que ele desenhasse, pintasse, fizesse o que ele quiser aqui, ó. Isso aqui, nosso objetivo com essa atividade é o quê? Trabalhar a coordenação motora, percepção visual e as cores também. Porque você, ao colocar as cores, você pode chamar e vir fazendo esse processo que a gente fez aqui com o seu filho do lado. Ó, filha, agora a gente vai colocar no saquinho, colocar o isopor. Que é assim que a gente faz na creche. A gente senta eles no tatame, conversa com eles como vai ser a atividade. E aí no processo da atividade, a gente vai mostrando, vai ajudando eles a colocar dentro. No nosso caso, a gente coloca, mostra, e aí a gente faz. Ó, filha, isso é verde, isso é azul. É importante vocês falarem as cores. O vermelho, o amarelo. E aí vocês vão fazendo isso, ó. E essa brincadeira de tinta no saquinho é legal porque trabalha muita coisa com eles. E nosso importante também é criar autonomia na criança. O nosso objetivo é esse. Trabalhar autonomia também, percepção visual, as cores, coordenação motora, psicomotricidade da criança. Essa foi a nossa atividade de hoje. Tchau!